E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera seguinte, estamos aqui no Controle 2 pra conferir o início de gameplay de um jogo que eu queria ter jogado já, mas que eu não tive a oportunidade de testar. É o Yoko's Island Express. Esse aqui é um multiplataforma, eu vou jogar no PC. O motivo que me desanimou de jogar esse game na época do lançamento e trazer pro meu canal é o fato de que, aqui ó, não tem português no jogo, mano. Um baita de um vacilo, mas de qualquer forma, cara, o jogo é promissor, eu vi que é um Metroidvania bem legal. Então vamos aí, vamos testar o game. Se já puderem deixar um gostei e compartilhar, eu agradeço. A equipe do Controle 2 agradece. Ah, que coisa bonita. Muito fofo, mano. Ah, meu Deus, cara, olha esse gráfico que da hora, véi. Muito bonitinho, mano. Detecto periculosidade. Posso pressentir o perigo e o caos. Dá pra gente andar. Dá pra eu voltar pra água. Até dá, mas eu vou fazer o que por aqui? Bom, é um Metroidvania, mano. Ai, o mapa. O mapa! É grande, véi. Ah, temos itens aqui, hein. Dudu, menino inteligente. Tem parada ali pra baixo, mas eu não consigo descer, véi. Talvez a gente tenha que pegar algum poder pra poder nadar, né? É um Metroidvania. Olá! Você é o novo postmaster, seria algo relacionado a correio, né? Você é o novo entregador que me mandaram pra me aliviar, é? Antes de eu sair, eu vou te passar a primeira missão. Um símbolo postal, que é pra gente entregar para o tradutor na vila. Entregue esse símbolo para o NIM ou você terá problemas. Valeu, hein, mano. Abração pra você. E é pra gente entregar... Longe pra caramba. Vamos lá. Ô, mano. Que paz no coração que esse jogo dá, né? Beleza. Ah, isso aqui! Isso aqui é o grande diferencial do game. Vejam. É pinball, mano. Muito da hora, véi. Que bizarro, mano. Ô, louco, mano. Onde você acha que vai, entregador? Esse aqui é o meu laguinho. Se você quiser passar, vai ter que pagar. O que eu quero cresce. Na montanha acima. Ah, ele quer cogumelo. Falou que ele fica com água na boca só de pensar a respeito dos cogumelos. Ele quer um grande e aí ele vai deixar a gente passar. Cogumelo, né, mano? É, eu já sei. Você quer ficar loucão, né, mano? Beleza. Cara, pinball, mano. Como assim? Ah, eu tinha que ter apertado ali o botão, mano. Vai, beleza. Show. Pô, mas eu não fiz tudo o que dá pra fazer ali embaixo, hein? Aê. Isso. Que da hora, mano. Quem foi o louco que fez esse jogo, véi? Boa, Dudu! Não! Volta. Volta! Aê. Beleza. Vamo vazar. Não! Ah, tem que quebrar a parada, véi. Quebrei, mano. Tamo aqui do outro lado. Trinta. Liberei. Pulei. Aqui temos. E dá. Conseguimos um... É um apito, né, cara? A gente quebra as paradas com o apito e a gente acorda o infeliz ali, ó. Vou uso aqui, ó. Aqui. Ah, gosto de vir aqui para procurar por cogumelos. Excelente lugar para coletar fungos. Mas tome cuidado com os cogumelos que são... Como é que se diz? Venenosos. Estourar as paradas. Olha, dá pra gente observar a região aqui, hein? E aqui? Hum, será que eu volto? Não, ainda não, né? Que jogo diferente, mano. Beleza. Tá, a gente segue para cá. Caraca, esse jogo é muito diferente. Vamos, Dudu. Não! Ah, ok. E agora, hein? Como é que eu saio daqui, véi? Ah, haha. Beleza, Dudu. Hã? Não, mano. Ali mesmo. Uau. Pera aí, deixa eu tentar pegar isso tudo. Ou não. Não. Não peguei. Que? Conseguimos um cogumelo bem gostoso. Que delícia. Coisa secreta. Olha, esse aí, mano. Esse aí é venenoso. Peguei o venenoso, véi. Estou com dinheiro, velho. Vem pra cá. Volta. Tesouro. Volto aqui. Olha, mano. E volto aqui, hein? Qual que eu entrego pra ele, véi? Ah, você encontrou, né? Esse cheiro delicioso aí. O que eu tô sentindo? Vamos mandar o justo pra ele. Delicioso. Pode atravessar. Dava pra eu ter dado ruim pra ele, mano. Já pensou, véi? Coitado, mano. Opa, encontramos um Wickerling. Nos traz boa sorte. Como é que faz aqui? Eu tento ir pra direita. Agora eu tento ir pra esquerda. Isso. Mas falta coisa ali, hein? Faltam dois pra desbloquear o caminho lá, parece. Tem um aqui. O cenário desse jogo é muito bonito, hein? Abrimos a porta. Esse game me lembra um pouco o Warrior and the Blind Forest, cara. Que é um jogo absurdo de bom. Bom, agora a gente atravessa. Música muito boa. O que que tem aqui? Isso. Opa, melhoramos a nossa carteira. E aqui? E aí, Besouro, nos ajuda. Aqueles bichos estão no nosso lar. Por favor, tire-os dali. E vamos te dar algo bom. Mas antes eu tenho que explorar isso aqui, ó. Beleza, mais um desse. Ah, eu não sei nadar ainda, hein? Portanto, o caminho a seguir é a direita. Beleza. Bom, a gente não tem ficado sem dinheiro, né? Tá sempre com dinheiro. Falta um só pra abrir a porta. Ai! Faz dodói assim, mano. Mas falta um ainda. Faz dodói. Ah, rolou. Beleza. É nóis. Quebra esse negócio. Valeu. Eita, mano! Caraca, os bichos se procriaram mais que coelho, mano. Esse é o nome do jogo. Yoko's Island Express. Muito carismático o game, véi. Bom, voltamos, hein? Cadê meu presente? Ah, isso aí. Muito obrigado por se livrar daqueles cotocos. Agora eles são o problema de alguma outra pessoa. É verdade. Tipo, é assim que você pensa mesmo, né? Bom raciocínio. Agora dá pra seguir por aqui. Bom, vamos ver o que tem pra cá, vai. Ah, finalmente! Eu tava travado ali naquele pote fedido por muito tempo. Meu nome é Kickback. Te devo uma por você ter me libertado. Então, bom, eu vou bloquear esses espinhos aqui pra você e te ajudar a chegar na torre. É o único caminho pra ir até a vila. Bom, valeu, mano. É aqui assim? Ah, beleza! Valeu, mano! Caraca, mano! Que brother, véi! Na verdade é que sister, eu acho, né, mano? Acho que vou ficar por aqui um pouquinho mais e ajudar. Ah, o Kickback se uniu ao nosso time. Ok. Bom, tem uma vila aqui pra cima. Pode observar a região. Peguei uma chave. Quase vacilei, véi. Ai, caramba! Pega a porcaria, véi! Não chego lá nunca, mano. Claramente um problema no jogo, não no timing que eu aperto o botão, né? Ah, moleque! Acertei esse negócio, véi! Isso aqui dá mó aflição de machucar o bicho, véi. Ai, Duduzinho! Tava na hora, hein! Cara, eu estou gostando absurdos desse jogo, véi! Caraca, tem que subir isso tudo, mano! Muita criatividade, velho! Misturar o Metroidvania com o jogo de pinball, mano! Ah! Olha, o cara faz suco aqui, mano! Ei! Cuidado, você está no meu espaço! Produzimos suco de coco! O mais puro de todos! Bom, galera, acho que deu pra sentir qual que é a pegada do game. Eu achei o jogo bem divertido. Me deixou uma excelente primeira impressão. Lindos gráficos, trilhos sonoros, jogabilidade precisa e o jogo é bem original. Enfim, espero que vocês tenham curtido. Se puderem deixar um gostei, compartilhar o vídeo, eu e a equipe do Controle 2 agradecemos. E, pessoal, vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu, falou! Tchau!